Música 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 E esteja voltando por Deus E se eu me confio, você tem que estudar E se eu me acabei, vai ser que me lembra A sua dor, o meu meu coração E o meu coração vai me enxergar E se eu me enxergar, me perdi, eu vou te mandar Quero mais me dar, me perdi, eu vou levar Quero mais me dar, me perdi, eu vou levar E eu quero, refei, me fomar Vem café, me fomar Vem café, me fomar Vem café, me fomar Quero mais me dar, me perdi, eu vou levar Quero mais me dar, me perdi, eu vou levar Vem café, me fomar Vem café, me fomar Vem café, me fomar E se eu me enxergar, me perdi, eu vou levar E se eu me enxergar, me perdi, eu vou levar E se eu me enxergar, 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 eu vou levar E agora é só que o amor tem que ser amor Se chame com quem, você tem que sentar E quando a tempo sai, tem que ser rara pra voltar E hoje é que eu sou a sua, tomada se beijar E me dá uma ideia de eu te mandar Tu quero mais ficar, que gosta do meu bar Tu quero mais ficar, que gosta do meu bar Eu quero, vai fechar, 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 chocolate Tu quero mais ficar, que gosta do meu bar Tu quero mais ficar, que gosta do meu bar Eu quero, vai fechar, 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 chocolate Tu quero mais ficar, que gosta do meu bar Tu quero mais ficar, que gosta do meu bar E agora é só que eu vou deixar Não perca esse bicho, carulho, tu Um beijo é nóis, meus amores